Esse é o segundo vídeo, aqui direto do Canaã, com uma pegada só com os cavalos aqui na pista, dando giro, dando uma volta. Esse é o segundo vídeo do Rei da Amiduim, direto da cidade de Bezerro, estamos com o meu cupado, teu nome é? Daniel Peixoto, está montado num belíssimo cavalo lá do estado alagoano, segundo vídeo dos bastidores. Vamos pegar uma palavrinha, mais uma expectativa de volta ao top 10. Vamos pegar uma palavrinha, dá um giro aí meu cupado, dá um girozinho aí para não mostrar essa máquina. Olha aqui, esse vídeo aqui, a gente está iniciando só com os bastidores aqui direto. Vamos pegar uma palavrinha com o patrão, dá de alagoas aí. Pronto, qual é a expectativa para mais um evento aqui na cidade de... Essa grande vaquerrada top 10 que é diferenciada, né? A expectativa é grande, vou agora para a classificação, né, num aspirante e espero que tenha um bom êxito. Bota os três boi aí dentro da faixa e no domingo disputar mais uma. Bom, você me dá muita sorte, porque na última vez que você me entrevistou no JGC, eu fui campeão do circuito de ACQMP da categoria Master. Parabéns, espero que esse ano, amanhã essa etapa dê certo para iniciar, né? Se Deus quiser, estamos juntos pegados. Valeu, minha joia, a gente agradece o segundo vídeo, os bastidores da vaquerrada com o Rei da Amiduim. Esse segundo vídeo é assim, só a tropa andando. Olha aí, segundo vídeo dos bastidores da vaquejada, só com a tropa aqui, olha aí. É, vem cavalo diferenciado, vem para cá, vem para o Rei da Amiduim. Esse é o segundo vídeo aqui, ó, essa pegada é diferente. Gente, se eu não gostei de cavalo, vem para cá. Vai, cada máquina aí do cavalo aí, ó. Esse é o segundo vídeo dos bastidores do cavalo. Gente, quer ver cavalo, bom, vem aqui, ó. Essa volta é um aquecimento, antes de entrar na pista. Aí, a dobra voltando, vem embora, meu irmão, que vem agora, mano, vem apresentar o segundo, mano. Dobra da vaquinha que o distribuidor, a capa doce, apresenta, vem a cinco, depois vem Bebelinha, mano. Alô, Bebelinha, prepara o Bebelinha, para vir a 0.000. Não vem, não fica indo, prepara, não vem, não fica indo. Aí, mano, vai. Bora, deixa eu passar. Não vira ainda, vamos lá. Retorno, retorno. Vem Bebelinha, mano. Pacheco, tá aqui, ó. Representante em Caruaru, região da Bom Leite, né? Produto diferenciado que faz sucesso em todo o Pernambuco e alguns estados também, né? Tá aí, aqui, ó. Vai dar uma palavrinha com a expectativa de volta, esse reinício do Top 10. Mano, tá aí montado numa máquina. Expectativa, minha joia, desse Top 10 que é diferenciado, né? Começa cedo, termina cedo. Para você que é empresário, é interessante, né? Corrida organizada, com horário, um encontro de amigos, onde você começa no horário, termina cedo. E prestigiando, esse é o encontro de amigos que nós temos. Convido a todo mundo a participar do Top 10, que é uma corrida diferenciada. Abraço, amigo. A gente segue com o segundo dos bastidores, segundo vídeo do canal Rei da Mida, uma pegada nova, diferenciada. Mais um vaqueiro diferente, vai passando por nós. Já correu, vai correr. Vai entrar. Tá aí, ó. É vento diferenciado, vaqueiro da Top e a expectativa para esse reinício, depois da parada, a mão da chuva. A expectativa é fazer o geral aí, bater a senha e, se Deus quiser, amanhã tem disputa. Me diga uma coisa, como é que tá a tua colocação? Eu fraturei o ombro ano passado, aí passei 10 meses parado, é a minha primeira corrida no ano. A equipe é? FMF Predimentos. Cidade de? Claro. Diferente. Valeu, minha joia, um abraço. Hoje tá aí montado em quem hoje? Leandrides. Muito bem, a gente agradece. Segue com o segundo bastidor, hein? Essa pegada aqui do Rei da Mida, nessa manhã. Aí, ó. Mais um vaqueiro se aproximando. Mais uma pegada aqui com o Bruno Dantas, diferenciado. Pegar uma palavrinha com o patrão, a expectativa de uma grande vaquejada. Dá um giro aí, dá um girazinho. Olha aí, ó. Nosso culpado Bruno Dantas tá numa égua diferenciada. Show! Aqui, a gente aqui no circuito top 10, né? A gente de aldeia, vindo aqui pro circuito top 10. É um circuito de família, um circuito de boiada boa, horário. Um dos melhores circuitos. Eu acredito que ele e a CQM aqui em Pernambuco são os dois melhores circuitos que tem. E a gente sempre prestigiando aí, nessa quarta etapa. Boiada show! Tudo show! Estrutura show! Tudo show! Então, de parabéns à diretoria. Segue na pegada aí com os bastidores. Segundo vídeo. Na pegada aqui. Do rei de amendoim. É um vídeo só mostrando o cavalo, mostrando a expectativa. Mais um vaqueiro aqui, ó. Diferenciado aqui. Olha o patrão aí. Bom dia a todos. Rei de amendoim. A gente tá aqui concluindo a quarta etapa do top 10. O circuito da família. Excelente boiada aqui. A organização tá de parabéns. E a gente tá aí na luta, né? O show. Qualidade é diferente, né? Aí, ó. Top. Ó o cavalão aí na vaquejada aí, ó. Da Rancho Alegre, né? Pesqueira Pernambuco. Toda vaquejada, todo esporte que envolve o cavalo, a empresa sempre tá presente. Vamos falar a expectativa. Primeiramente, fala um pouquinho da empresa que sempre divulga e patrocina vários eventos do cavalo aqui em Pernambuco, né? Bom dia a todos aí do canal Rei do Amendoim. Tô aqui falando em nome da Rancho Alegre. Estamos aí no mercado há 35 anos, né? Apoiando sempre os eventos, vaquejadas, cavalgadas e também o gado de corte, gado de leite. E tamo junto aí do canal Rei do Amendoim. E estamos aqui no circuito top 10, circuito aí que vem marcando aí o ano de 2022 com ótimas etapas. E a equipe já tá confirmada na disputa final e eu tô trabalhando pra chegar lá também. Vamos lá. Rapaziada, a gente agradece aí o segundo vídeo dos bastidores. Um abraço aí pra vocês. A gente agradece. Até a próxima oportunidade, direto, de mais uma vaquejada para o canal Rei do Amendoim. Tamo junto. Um abraço pra todos. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.